E aí meus lindos e lindonas, tudo tranquilo com vocês, Klaus aqui e hoje rapaziada eu entrei aqui num jogo de One Piece que pasmem, tem exatamente 0 pessoas jogando, sim, não tem ninguém jogando esse jogo aqui de One Piece, ele é tecnicamente desconhecido e hoje eu tô aqui pra gente testar mano, vamos ver como é que funciona velho, provavelmente deve ser um jogo bugado, nossa senhora, jogo bugado demais, então a gente entrou aqui nele, acho que é One Piece, eu não lembro o nome do jogo, mas acho que é One Piece New Treasure, não sei, mas beleza né, mano, de primeira aqui, não carregou nem o meu personagem, tipo, o personagem ele veio desse jeito, com uma regata, um cabelo azul, nada a ver, o combate, ó, nossa, nossa senhora, o combate não bate direito assim, tá ligado, aqui a gente pode craftar alguma coisa pelo visto, aqui deve ser pra gente comprar algum barco, uou, tem outras ilhas mano, tem outras ilhas, eu espero que nenhum inscrito me dê join, porque senão vai ter que jogar essa coisa horrível aqui, né, mas tudo bem mano, não vamos desmerecer não, o cara deve ter um trabalho pra ter feito o jogo, o jogo só tá abandonado, então, eu não sei como vai ser o título desse vídeo, se vai ser jogando um jogo de One Piece com zero pessoas, ou jogando um jogo abandonado de One Piece, eu não sei qual vai ser a parada mesmo mano, vamos lá então, uou, 600 mil belly pra uma fruta, tem um zero belly, ó, eu consegui mais ou menos usar o soco velho, beleza, o que que é isso aqui, vem de sword mano, tem bastante espada aqui até, né, e na verdade é meio bugado, né, porque a gente chega perto, e não aparece, putz, dá pra, dá pra customizar os nossos personagens, eu não acredito, eu não acredito nisso, beleza, vamos usar essa camisa aqui que é a mais perto da nossa, não, essa daqui é o moletom, vamos usar essa daqui que é a mais perto da nossa, uma calça, nossa senhora, só coisa boa aqui, hein, vamos usar um tênis mano, a gente precisa de um tênis velho, ó, opa, beleza, serve isso aqui também, cara, ai, vermelho mano, perfeito, vamos ver se a gente acha aqui um, 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 um shirt collar, cara, beleza, tá aqui, vamos mudar a cor da calça, ah, beleza, não, meu Deus, vamos deixar do jeito padrão, porque, viu, pelo amor de Deus, que é nosso personagem, vamos mudar a cor do cabelinho, para um cabelinho vermelho, não, não tem vermelho, é, é isso mesmo, mais perto de vermelho é isso aqui, então vamos com isso aqui, e acessórios, vamos colocar algum acessório, velho, putz, o que é isso aqui, nossa, maluco, essa capa aqui é zica, mano, não vamos mentir que é uma capa zica, beleza, vamos, vamos pôr a capa mesmo, beleza, vamos pôr a capa, vamos colocar a cor dela vermelha, porque meu personagem usa uma capa vermelha, para quem não está ligado, e, beleza, basicamente é isso, então, dei uma customizada aqui no meu personagem, e agora a gente já está um pouco mais pronto para a batalha, o ruim é que tem como correr, é, tá, eu acho que não tem como correr, rapaz, tem que andar assim mesmo, eu não tenho grana, mas pelo visto por aqui, deve ter alguma missão que a gente deve poder fazer, aqui tem alguns NPCs, alguns bandidos, como diz o próprio nome, mas eu acho que devia ter alguém que nos dava essa quest, alguma pessoa que nos dava quest, mas eu não estou achando ninguém, cara, eu queria testar também como é o sistema de a gente poder andar, né, dá para ver que a maioria, galera, tipo, 100%, quase dos jogos de One Piece, são muito iguais ao Roblox Fruits, né, bem doideira mesmo, e, ah, lembrando, mano, se você não está ligado, eu tenho um canal de comentário chamado Kuro, então passe aí na descrição, cara, caso você goste de comentário e goste de mim, passe aí e se inscreve, a gente está quase chegando a mil inscritos lá, beleza? E eu também tenho uma loja aqui no Roblox, então, se tu está interessado em comprar alguma roupa, cara, tu fica bonito, por favor, vem entrar na minha loja e compra alguma roupinha bonitinha aí, mano. Beleza, vamos comprar esse, ah, velho, eu não tenho grana para comprar nenhum bote, tem algum bote que é de graça? Ah, 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 algum bote que é de graça? Não, não, não tem. Beleza, aí eu caí, velho, nossa, que pulo alto! Caraca, dá para chegar ali de boa. Tá, mas primeiro eu precisava pegar alguma missão, deixa eu ver se isso aqui está relacionado com alguma missão que eu tenho que pegar, não, é só um bagulho em branco. Tá, tem alguma coisa aqui, talvez isso daqui diga alguma coisa, né, porque é a coisa que mais parece que faz sentido aqui nesse mapa. Porque parece, basicamente, rapaziada, que esse jogo nunca foi terminado e lançaram ele, e a gente está aqui hoje. Tá, a gente pode vender alguma coisa, eu queria ver se tem alguma loja nesse jogo de Robux, aí a gente até testa... Nossa Senhora! 600 Robux, mas não vou comprar mais nunca, rapaz, mais nunca que eu vou gastar 600 Robux nisso aqui. Caraca, mano, tem uma ilha lá, será que tem alguma chance disso daqui ser Skypiea? Tem alguma chance dessa ilha zona ser Skypiea, rapaz? O que vocês acham? Vocês acham que é Skypiea? Mano, eu não sei, velho, beleza, não tem como... Mano, o que é isso, que ilha... Ah, Skypiea mesmo, velho. Uou, cara, que ilha gigantesca que tá... Vamos lá investigar, mano, vamos investigar esse jogo misterioso aqui, velho. Caraca, eu nunca ouvi ninguém falar desse jogo, rapaz, e se vocês já ouviram alguém falar, mano, por favor, não me conte. Se você já ouviu falar, sabe, manja do jogo, por favor, não me fale. Porque a gente pode trazer mais vídeos aqui desse One Piece bizarro, né, desse One Piece secreto, mano. Deve ser bem legal, né, esse One Piece misterioso que a gente achou. Porque daí os vídeos curiosos, né, mano? Porque eu tô meio enjoado, rapaziada, de fazer só... Nossa, Skypiea mesmo, mano, não acredito. Tá, mas eu tô enjoado, rapaziada, de fazer basicamente apenas vídeos de showcase, e eu quero fazer uns vídeos diferentes, vídeos curiosos, que vocês fiquem... Nossa, que da hora, eu quero ver. Então vamos lá, mano. Eu sinto que eu não tô me movendo, velho, mas eu tô. Bom, finalmente tô chegando aqui na ilha, velho, e vamos ver qual que é a parada dessa ilha. Se é alguma bug, island, alguma coisinha, porque, mano, olha, lá em cima tá Skypiea gigantesco. Lá tem outra ilha, lá tem outra... Mano, tem muita ilha nesse jogo. E esse jogo tá aberto, velho, e ele tem zero players. Sim, galera, ninguém joga esse jogo, mas ele tá aqui aberto, mano. Isso me deixou muito curioso, porque, velho, uma equipe bizarro, mano. Tipo, o jogo não tem player, mas ele tá... Ó, aqui tem como defender, ó. Tipo, mano, é muito bizarro porque não tem nenhum player, e o jogo continua aberto. Sim, ou seja, o jogo não parou até hoje. Cara, tem alguma fonte ali, eu não consigo identificar. Nossa, mano, que... Caraca, eu tenho que ir lá também, velho. Mano, o mapa desse jogo é gigantesco, velho. Comenta aí se você já jogou esse jogo alguma vez, eu não sei o nome do jogo. Mas eu provavelmente vou estar deixando na descrição, caso vocês queiram entrar, pra explorar um pouco também, mano. Que doideira. Ó, vamos lá, tô chegando aqui na região, velho. E... Uou, que louco. Mano, ah, tem baú, velho, tem baú, tem baú. Interessante pegar a boda pra gente comprar um barco, né? Ali tem um... Nossa, que coisa que parada. Mas deixa eu pegar um baú aqui pra ver se eu consigo alguma grana. Ou, 550, boa. Beleza. Com 550 a gente consegue comprar um barco e consegue se locomover bem mais rápido, porque, viu? Nossa senhora. Ah, tá aí a lua, mano. Que susto, eu vi o negócio subindo no oceano. Mas tudo bem, agora com 550 a gente pode comprar um barco e agora as coisas ficam um pouco melhores, né? Porque, pelo amor de Deus. Vamos comprar aqui e vamos ver quanto... Ah, 8 mil, velho, mano. Spawnboat. Cadê? Cadê? Boat? Boat! Galera? What the fuck, velho? What the fuck? Ele não tinha espanado na água, mano. E olha o design do bot. Nossa, mas é rápido, ó. Cara, eu queria muito ver Skypeia, velho. Nossa, olha que dark, mano. Olha que dark viajar nesse oceano aqui. Mano, que jogo bizarro é esse de One Piece. Que medo, velho. Olha, mano, bizarro. Olha isso, velho. Bizarrão. Caraca, mano. Nem dá pra ver o que tá acontecendo. Tu fica, tipo... Tu fica perdido no oceano, mano. Que jogo traiçoeiro, rapaziada. Que isso, mano. Que bizarro, rapaz. Que isso, mano. Esse daqui é o jogo creepy do One Piece aqui no Roblox, né? É o jogo amaldiçoado, mano. Sei lá, olha isso, velho. Olha. Dá pra ver, mano. Que medo. Provavelmente agora o título vai ser o jogo amaldiçoado de One Piece no Roblox. Sei lá. Mas olha, mano. Nossa, que creepy. Que bizarro, mano. Parece que foi pular alguma coisa no metal. Parece que tem alguma coisa aqui, tipo, me olhando aqui nessas sombras, tá ligado? Nossa, que horror. Você tá louco, mano. Meu barco não nada, mano. Parece que eu tô... Nossa, meu barco não nada. Boa jamanta. Meu barco não se move, mano. Tipo, tudo nesse jogo é bizarro. Eu não sei se eu que tô sem som, mas deixa eu ativar o som do jogo. Parece que tem alguma coisa. Cês tão ouvindo, rapaziada. Cês tão ouvindo? Meu barco, ele parou. Aí voltou. Olha. Cês conseguem ouvir? Se liga. É um piano. De fundo. Ó. Mano, que jogo bizarro, velho. Que jogo bizarraço. Mano. Que zoado. A gente tá chegando aqui. Aquilo ali pode ser é dos tritões? Vamos ver ali, então. Mano, que jogo bizarraço. Eu queria ver como eram os poderes das frutas. Mas eu acabei não conseguindo ver. Porque eu não tenho grana e eu não vou gastar 600 robocos. Olha, tem mais uma ilha lá, mano. Caraca, tem muita... Olha ali. Aquilo ali provavelmente é Skype. É tipo, certeza que é Skype, mano. Velho. O mapa desse jogo é da hora, mas é creepy. Bizarro demais, mano. Tipo... Não é nem um pouco receptivo pra novos jogadores, velho. Olha aí. Olha aquilo lá, mano. Isso é louco. O que é isso aqui, mano? Não é nada aqui. É tipo, é tipo, nada de nada. Não tem nada aqui. Eu vim aqui de otário, mano. Não, não. É, não. Vim aqui de otário. Mano, a câmera não se afasta, mais que isso também, velho. Que horror, meu Deus do céu. Afasta, velho. Não afasta, velho. Nossa, não. Pera aí, tem uma entrada ali, não é? Pô, rapaz... Nossa, você... Não, aquela entrada ali tá bizarra demais. Vamos ver o que é isso, mano. Pelo amor de Deus. O que é isso aqui, mano? O que é isso aqui, rapaziada? Que coisa horrível, velho. Mano, o que que é isso, velho? Vamos entrar, rapaziada. Vamos entrar aqui. Uou, onde que a gente tá chegando, velho? Onde que a gente tá chegando nesse jogo, mano? Galera. Galera, andou alguma coisa ali na frente, galera. Mano, que bosta é essa, velho? Mano, andou... Passou alguma coisa por aqui, velho. Mano, é tipo uma caverna. Mas... Nossa, é que som ruim, mano? Então, aparentemente, é uma caverna. Muito escura. Eu vou tentar aumentar o brilho no vídeo pra vocês conseguirem ver o que tá acontecendo, velho. Parou a música. Parou. Mano, que porcaria de jogo é esse, velho? Mano, deixa eu tirar essa mosca, velho. Vai ter copyright, sei lá. Mano. Nossa, por aqui, por aqui, por aqui. Olha. Mano, que lugar é esse, velho? Que lugar é esse, velho? Que lugar é esse, mano? Que lugar bizarro é esse, velho? Vou passar por aqui, ó. Ah, agora eu tô tocando a trilha sonora de One Piece. Mano, mano. Ai, eu cheguei a saída. Mano, não. Cê é louco. Nunca mais volto aqui, mano. Chega desse jogo por mim. Jogo bizarro demais. Tem uma entrada numa caverna que eu sei lá que isso aqui, né? Escroto demais. Bizarro demais pro jogo de One Piece. Rapaziada, muito obrigado por quem viu esse vídeo até aqui, cara. Se você já jogou esse jogo, mano, por favor, comenta. E é isso aí, cara. Gostaria muito também se vocês jogaram. Me siga no Twitter, que é o robacallusfc. E até a próxima, rapaziada. Muito obrigado por me ver até aqui. Valeu, falou e tchau. Fui.